Quais as implicações que esse mau posicionamento do roteador pode ocasionar dentro da casa do cliente? É o que ocorre, quando se não... A gente sempre instrui, todo o ensinamento que a gente dá para os técnicos, conversar com o cliente e perguntar para o cliente qual o local que ele mais usa a internet, onde ele fica mais tempo, para ser colocado esse roteador nessa posição. E quanto maior a distância, mais interferência de ar, de parede, de vidro, de... Tem vários materiais que dão essa interferência no roteador. Então, quanto mais próximo e numa altura que fique... Tipo, estou sentado aqui com o celular aqui. O roteador é indicado a colocar na mesma altura do celular, na mesma altura dos dispositivos. E isso, às vezes, acontece também, por exemplo, o cliente identificou lá, foi identificado que o local de maior utilização dele é na sala. Mas, às vezes, ele está no quarto e no quarto não chega. Teria alguma outra possibilidade que pudesse ser feita para sanar esse problema do roteador? A gente instrui colocar um outro roteador, um roteador secundário nessa localidade, puxando um cabo através dele, ligando num outro roteador. Tem tecnologias que a gente usa usando a rede elétrica, é uma delas. Mas a rede elétrica da casa tem que estar de boa qualidade. Se tiver interferência, oscilação, ele pode travar esse equipamento. Então, o que a gente instrui mesmo é levar um outro roteador e fazer essa ligação no quarto. E o segundo ponto que a gente tem ali de problemas com a internet seria a banda larga insuficiente. Como identificar o consumo total da banda de internet quando o cliente está saturando essa banda? Leandro, através do nosso suporte técnico, a gente consegue fazer a análise do consumo de banda total. A gente consegue ver gráficos. E, às vezes, o usuário, aquele que ligou, por exemplo, para reclamar que está tendo talento, a internet, alguma coisa assim, ele está tentando fazer alguma coisa, mas uma televisão, um jogo ou alguma outra operação está sendo feita e ele não está se dando conta nesse momento ali. E aí, vem os planos. Daí, tem o plano que a gente tem que ver qual é o plano adequado para aquela família, ou para aquela residência, ou para aquela empresa. Porque, por exemplo, hoje o plano mínimo da CleanTech é 28 MB na fibra. Mas tem muitos clientes ainda que utilizam, por exemplo, via rádio, e ela tem uma velocidade mais limitada. Que daí são planos de 2, 3 MB, 4 MB, 5 MB. E aí, se você tem um plano desse e quer utilizar 3, 4 dispositivos na rede, você não vai conseguir uma navegação eficiente pelo fato do consumo, ele vai saturar a banda. Ele vai chegar ali nos 4 MB ou 5 MB e dali não vai passar. E ali onde gera uma dificuldade e a pessoa, a minha internet está com problema. E realmente não é problema, é só saturação de banda. Mas isso a gente consegue analisar através dos gráficos, pelo nosso departamento ali do suporte técnico, e fazer essa verificação.